Chamando o Swing, papai! Foi uma vida inteira, foi um casal mais lindo E agora tudo foi embora, esse foi o nosso destino Foi uma vida inteira, foi um casal mais lindo E agora tudo foi embora, esse foi o nosso destino Eu sei que errei, troquei você por outra E agora tô pedindo perdão, mas confesso quebrei a cara E não vou aguentar mais não, viver sem você aqui Vai ser um grande desafio, mas aqui tá minha desculpa amor Estou sofrendo amor, estou sofrendo amor Porque me deixou, porque me deixou Estou sofrendo amor, estou sofrendo amor Porque me deixou, porque me deixou Foi uma vida inteira, foi um casal mais lindo E agora tudo foi embora, esse foi o nosso destino Foi uma vida inteira, foi um casal mais lindo E agora tudo foi embora, esse foi o nosso destino Eu sei que errei, troquei você por outra E agora tô pedindo perdão, mas confesso quebrei a cara E não vou aguentar mais não, viver sem você aqui Vai ser um grande desafio, mas aqui tá minha desculpa amor Estou sofrendo amor, estou sofrendo amor Estou sofrendo amor, porque me deixou Porque me deixou Estou sofrendo, amor Estou sofrendo, amor Porque me deixou Porque me deixou É a pesadinha mais fina do Brasil, papai E não valendo as produções, evento É diferente Quando um repertório novo, papai É um menino diferente É bem melhor falar a verdade Que depois se arrepender Estão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Nem precisa falar Estou vendo tua cara despreocupada Tá com medo, eu sei Te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar eu some Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar eu some Você não fez nada do que prometeu Faz assim É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Estou espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Nem precisa falar Estou vendo tua cara despreocupada Tá com medo, eu sei Te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar eu some Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar eu some Você não fez nada do que prometeu Faz assim Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu não estava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Pra gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Sempre estava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Pra gente se amar Pra gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei sendo acreto Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei sendo acreto Agora vem me dar valor lendame Paredão abençoado de São Livre tamo junto papai Samuel no farinhão e Chama, meu vaqueiro Paqueira Pra meu parceiro reutilizado Essa é sua papai O cavalo tá preparado pra correr o dois O meu esteira reclamou porque zerei o dois Pensando em você Eu já me pedi, mas pensando em nós dois Nosso amor era tão lindo e hoje já se foi Por causa de você E agora o que eu faço da minha vida sem você aqui? Tô com saudade e tu pertinho de mim Vaqueira volta pra mim E agora o que eu faço da minha vida sem você aqui? Tô com saudade e tu pertinho de mim Vaqueira volta pra mim Então volta vaqueira Volta vaqueira pra mim Então volta vaqueira Volta vaqueira pra mim Meu parceiro Riaviano, os boizinhos da mídia, tamo junto O cavalo tá preparado pra correr o dois O meu esteira reclamou porque zerei o dois Pensando em você Eu já me pedi, mas pensando em nós dois Nosso amor era tão lindo e hoje já se foi Por causa de você E agora o que eu faço da minha vida sem você aqui? Tô com saudade e tu pertinho de mim Vaqueira volta pra mim E agora o que eu faço da minha vida sem você aqui? Tô com saudade e tu pertinho de mim Vaqueira volta pra mim Então volta vaqueira Volta vaqueira 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 pra mim É repertório novo Eu passei o Flavinho Vaqueira que está rolando Tamo junto papai A pesadinha do papai Chama no swing papai Meu parceiro Marcones Lima Tamo junto papai Mundo da pesadinha Bora canal que tem piseiro Cê tá querendo me arrastar do piseiro Pra prender do seu pão Ah tá Cê tá querendo que eu larga a mesa de bar Pra viver no seu sofá Não dá Cê quer que eu troque as resenhas com os amigos Por jantares e família Não me diga Cê quer que eu troque os ingressos de forró Por sala de cinema E tema É com gostoso Mas não me apego Não se confunda Sou safado Eu não nego Não sou do tipo Que namora sério Mas a carne é fraca Se me der, mole, eu pego É com gostoso Mas não me apego Não se confunda Sou safado Eu não nego, não sou do tipo que namora cedo Mas a carne é fraca, se me der mole, eu pego Meu parceiro junto a mito, cabrão, volta junto, papai Arredondo, gordinho de campeões do Piauí, papai Meu parceiro em Gonçalves, cê deu Cê tá querendo me arrastar do piseiro pra me prender no seu quarto Ah tá, cê tá querendo que eu larga a besada e bata pra viver no seu sol Não, não dá, cê quer que eu troque a desenha com os amigos Por jantares e família, não me diga Cê quer que eu troque os ingressos de forró, um salão de cinema e pena Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, sou safado, eu não nego Não sou do tipo que namora cedo Mas a carne é fraca, se me der mole, eu pego Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, sou safado, eu não nego Não sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se me der mole, eu pego Meu parceiro Matheus Souza, Terezinha e Espiauí, tamo junto papai Bora, Eliano e Vipo, divulgações, tamo junto Ando de carrão, tem casal de praia Vigilagem da vilão, com um avião pagado A cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito Matuto Sul, tá que beijero Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto aí Santa Fé, tamo junto, meu parceiro Ando de carrão, tem casal de praia Vigilagem da vilão, com um avião pagado A cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito Matuto Sul, tá que beijero Sem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto aí Não troco me ter e irrenda, todo mundo sabe Com matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco me ter e irrenda, todo mundo sabe Com matuto Nutella, sou matuto de verdade Minha galera forrozeta, guardeira, tamo junto, papai Tá pesadendo